Esses seus cabelos brancos Passos lentos de agora, caminhando sempre comigo Já correram tanto na vida, meu querido, meu velho, meu amigo Sua vida cheia de histórias, as rugas marcadas Pelo tempo, lembranças de antigas, vitórias, rolar e machucaradas Ao vento, tua voz macia, me acalma e me diz muito mais do que eu digo Me cala no fundo, na alma, meu querido, meu velho, meu amigo Seu passado vive presente nas experiências Contidas neste coração Consciente da beleza das coisas Da vida, seu sorriso franco Me anima, seu conselho certo Me ensina, veja suas mãos e me digo Meu querido, meu velho, meu amigo Eu já lhe falei de tudo Mas tudo isso é pouco Diante do que sinto Olhando os seus cabelos tão bonitos Beijo em suas mãos e digo Meu querido, meu velho, meu amigo Olhando os seus cabelos tão bonitos Beijo em suas mãos e digo Meu querido, meu velho, meu amigo Olhando os seus cabelos tão bonitos Beijo em suas mãos e digo Meu querido, meu velho, meu amigo Olhando os seus cabelos tão bonitos Beijo em suas mãos e digo Meu querido, meu velho, meu amigo Olhando os seus cabelos tão bonitos Beijo em suas mãos e digo Meu querido, meu velho Beijo em suas mãos e digo Obrigado.